Quadriciclos nos levam a lugares inacreditáveis. Atração nas quatro rodas. Permite andar por praias paradisíacas, subir dunas e ir a mirantes com lindas vistas. Some a isso a adrenalina de acelerar uma máquina superpotente e está criada a fórmula da aventura. Venha viver essa aventura em Maracajáú. Em Maracajáú, a opção mais exclusiva, mais confortável e mais divertida é com a Maracajáú Diver, Maracajáú Adventure e Manoa Park.